Bande Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Bande Entrevista. Neste sábado eu vou bater um papo com o oftalmologista José André Oller Bueno Jr. Para mim o Zé, meu amigo, meu irmão de muitos anos. Nós se adotamos irmãos e hoje eu quero contar a história dele. Tudo bem, meu irmão? Vixe, tudo ótimo. Graças a Deus. Hoje é um dia histórico, que a gente está a contar a nossa história, a minha história. E junto com você que conhece a minha história, que faz parte da minha história todos os dias. Inclusive que eu sou padrinho de sua filha, tudo, mas vamos contar as histórias agora. Vamos falar um pouquinho de você. Você nasceu no Paraná, né Zé? Não, sou do estado de São Paulo, nascido em Marília, criado em Bauru, lá onde eu fui com 10 meses e fiz até o segundo grau lá. E depois que vim para o Paraná. E como é a tua infância? Porque hoje você é uma oftalmologia, um dos melhores do Paraná, especialista em lente. Mas como foi a tua infância lá em São Paulo? São Paulo, a gente teve uma infância da época que você podia brincar na rua, né? Dessa época, uma casa boa de três quartos. Meu pai era enfermeiro da Sambra, que tinha Sambra aqui em Maringá também. Meu pai foi enfermeiro da Sambra em Bauru e minha mãe secretária de escola, então era funcionária pública. Então tinha uma condição de vida simples, mas muito boa. Brincava na rua, se divertia. Tenho amigos até hoje dessa época, então uma fase muito boa da minha vida foi a infância e a adolescência em Bauru. Você sempre estudou em escola particular? Sempre estudei em escola particular. Mesmo quando meus pais não tinham condições de pagar, eu ia lá, eu pessoalmente pedi bolsa, meia bolsa e continuava fazendo escola particular. Você mesmo pedia bolsa? Eu já fui pedir bolsa pessoalmente para o diretor, porque meu pai não tinha condições. É época de crise, ganhava pouco como enfermeiro, não tinha condições. E para mim sair da escola, como era um bom aluno, a escola preferia que eu ficasse para mim estudar lá sem custo, sem... Então eu pedi a bolsa. Segundo grau, fiz meia bolsa dois anos, fiz bolsa integral em um ano. Vida normal então? Vida normal, vida tranquila, com amigos, com família, com gente em casa, com tudo. Pois é, sua mãe faleceu muito cedo. Muito cedo. 104 dias antes de eu me formar médico. Quantos anos? 52 anos. Minha idade hoje, a tua idade hoje. E aí depois, o teu pai, que foi muito presente na tua vida também, você acabou perdendo ele quando... Com 56 anos também. Perto quando nasceu o seu primeiro filho, né? Isso, que eu perdi também. Teve lá em Londrina, depois vindo para Londrina, fizemos a faculdade. Aí eu fiz medicina pela UEL, sou formado pela UEL. Nós vamos falar sobre isso ainda. Até para falar com quem você estudou também. Sim. E aí meu pai faleceu, quando eu tive um problema, nasceu o meu primeiro filho. Já depois de formado, foi uma das coisas que me deu vontade de mudar de novos ares, estudos e uma nova vida um pouco mais longe de Londrina. Daí você terminou seu estudo lá em São Paulo, no Bauru, depois você tentou várias faculdades, ou não? Sim, sim. Eu prestei vestibular em algumas faculdades, fui aprovado aqui em Londrina, no Paraná, e na UNESP em Botucatu, em segunda chamada. Mas eu estava estudando aqui e preferi fazer Londrina. A cidade é maior, então eu gostava já de Londrina, já tinha um gosto pelo Paraná, então resolvi vir fazer faculdade em Londrina, pela UEL. Daí como é que foi lá? Você tinha uma vida boa lá? Nossa, morava em República, que era sofrimento. Morei na época da queda do muro de Berlim, que é muito, todo mundo sabe, em 91, foi uma época que eu não tinha televisão. Então eu não ficava sabendo da queda do muro de Berlim, de conversa, dos corredores, não tinha TV. Não tinha geladeira, então eu tive uma época sem geladeira. Minha primeira geladeira foi usada, vermelha, essas coisas. A vida não era fácil, né? Ah, não era fácil, mas era divertida. Na tua turma tinha o Marcelo Belinati, né, que é o prefeito Londrina hoje. Você estudou também, acho que um ano antes de você, o Beto Preto, que é secretário de Saúde do Estado. Professor do Paraná, muito conhecido da gente. E o Marcelo, que também sou padrinho da filha dele, padrinho da minha filha, também tenho uma amizade muito grande. E ele sabe todas essas histórias que a gente passou. Chegou a estudar na minha casa sem ter geladeira. Pois é, você sempre foi inteligente. Isso fez a diferença? Porque assim, você era estudioso? Na minha época, sim. Você era um cara estudioso? Não. Na faculdade? Era pouco estudioso, mas estudava. Festa você não fazia, não, né? Muitas festas, mas sempre com a responsabilidade de ir bem na escola. Mas fazia muita festa. Todo mundo vai na faculdade, tem que aproveitar um pouco a faculdade. Faculdade é um período que não volta mais, então é cheio de lembranças. Inclusive eu e o Marcelo temos muitas histórias para contar sobre essa época boa que a gente estudava, mas tinha responsabilidade, né? E o Marcelo chegou a estudar em casa três dias seguidos, sem geladeira e sem TV. Para a gente poder ir bem nas provas que estava precisando de nota. Quer dizer, era uma vida difícil. Nossa, era muito complicado. Mas era boa demais também. Tem os dois lados da moeda, né? Quem estudou com você também foi a Luísa, né? Sim, aqui na cidade tem a Luísa. A doutora Luísa que é neurologista e atende no Metropolitano. Sim, a doutora Cátia. Doutora Cátia, que é cirurgiã neurológica, né? A Márcia Xavier, que hoje era falecida já. Mas a Luísa te ajudava bem, né? Vixe Maria, Luísa era parceira. Ajudava na parte dos estudos, tudo. E até hoje a nossa amiga ajuda. Mandei mensagem para ela hoje pedindo receita para minha sogra ainda. Ela está aqui consultando, está tratando com ela. Minha sogra trata com ela, então. Ela sempre ajuda até hoje. Ela é uma pessoa maravilhosa mesmo. Eu sou muito amigo da Luísa. Pessoa de Deus. Ô Zé, daí você se formou. A vida já ficou fácil ou não? Não, não. Aí eu fiz a... Deixa eu só perguntar. Você já queria ser oftalmo ou você se formou médico depois que você viu isso? Não, eu sempre fui muito inteligente na área de matemática. Muitas pessoas queriam que eu fizesse faculdade do IT, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pela minha facilidade com números, com matemática. Meu pai era enfermeiro, então eu gostava muito da profissão dele. E aí eu resolvi fazer medicina. Muito em função do meu pai, de gostar de medicina, tudo. E meu pai ser um exemplo, porque ele era um ótimo enfermeiro. Da época que ele tinha um ambulatório só dele na empresa. Fazia os curativos, fazia os atendimentos. Era uma época diferente de hoje. Então ele era enfermeiro ou auxiliar de enfermagem? Enfermeiro. Auxiliar de enfermagem, mas trabalhava como enfermeiro. Na época não tinha enfermeiro. Padrão. Padrão, é. Ele era auxiliar, mas atuava praticamente como padrão. E aí eu tive essa vontade. Quando entrei em medicina, eu não sabia que área ia seguir. Falava em cirurgia plástica. Depois quis ser ortopedista. Aqui no Marcelo é ortopedista. Depois quis ser ginecologista. Mas no final, eu escolhi oftalmologia, porque é uma área muito próxima de ciências exatas. Você trabalha muito com números. E na área de oftalmologia, que eu fui indo, me especializando, na área mais exata, que é a área de cálculo, de lentes, de tudo isso, que é onde eu exerço mais a área de oftalmologia hoje. De doença e óculos e lentes de contato especial, tudo. Que legal. Ô Zé, você tem dois filhos. Na verdade, três, né? Um que mora com o papai do céu. Sim. Com o André Lucas. E aí tem mais a Ana Vitória. E o Murilo. E o Murilo. Meninos maravilhosos. A Ana também está seguindo o teu caminho, né? Sim, sim. A Ana Vitória escolheu fazer medicina e aí, para mim, foi um completo orgulho, né? Para qualquer pai. Não por ser médica. Eu acho que isso não. É mais por fazer uma profissão que o pai faz, significa uma admiração especial pelo que a gente faz e pela educação que a gente deu. Como a educação que você está dando para os seus filhos, eu dei para os meus. Eu acho que tudo na vida se paga quando a gente tem bons amigos, uma boa família. E a gente consegue, nos filhos, ter uns filhos bons, de coração bom, né? Com defeito, que todo mundo tem, mas filhos bons, de coração bom e que trazem aquele recompensa, não de ser inteligente, de ser o melhor, nada. Eu não quero nada disso. Eu só quero pessoas boas para fazer o mundo melhor. Eu lembro quando a gente começou a nossa irmandade, né? Que hoje é a nossa amizade que virou irmandade. Eu era o quinto da ordem lá dos amigos. E aí, vinha, era eu, depois vinha o Ricardinho, o Marcelo, o Gustavo. O Gustavo, que é... E quem mais? Eu tinha mais um. E o Zé Alexandre. E o Zé Alexandre. Aí, agora mudou um pouco essa ordem. Opa, agora sim. Agora você está liderando. Eu sou o número um hoje. Eu sou o número um. Pela convivência, todo dia junto, né? E assim, Zé, você valoriza demais essa questão do amigo, né? Valorizo. Nós criamos grandes famílias, amigos que viraram família, né? Isso. A gente tem que valorizar. Tem o Mário Matsuoka, da Ótica, que é o nosso irmão, da Ótica Comercial. O nosso irmão da Comercial. Mas eu tenho uma gama de amigos que é muito boa, entendeu? Que ajuda a gente. Ele liga, conversa, sai junto. Não precisa se encontrar todo dia. Eu vi o Jô Soares falando para o Silvio Santos que a verdadeira amizade, você não precisa estar perto todo dia. Mas você precisa saber de coração quem são seus verdadeiros amigos, entendeu? E ele faz essa declaração para o Silvio Santos, recebendo um prêmio, que eu achei muito bonito, né? Ele fala, estou emocionado, está perto de você, porque uma verdadeira amizade nunca acaba. E é mais ou menos o que eu penso. Lá na faculdade, essa amizade também fez toda a diferença, porque você tinha muita dificuldade. Tanta financeira, né? Sim. O Marcelo tinha mais dinheiro, não que era rico, mas tinha mais condições que você. Não, mas tinha mais estrutura. Tinha estrutura só. Tinha uma casa, tinha uma estrutura com uma mãe morando, morava na cidade, então tinha alimentação, tinha uma estrutura. Um cara que te ajudou demais, inclusive, você vai estar hoje no aniversário dele. Sim, sim. Que é o Ricardinho. Exatamente. Cara, até o Ricardinho, ele vai ver isso aqui. Ricardinho, você é um cara muito especial, um cara que a gente ama muito. Exatamente. Estou indo aí, exatamente, para ver você e vai estar passando no dia do teu aniversário. E quero que isso aqui seja um sincero presente meu e do Canário também para você. Um parabéns e um feliz aniversário para você. Porque esse é meu amigo desde cinco anos de idade. Eu estou com 52, são 47 anos de amizade. As suas amizades são longas, né? Longas, longas. Mas são poucas também, né? São poucas. Amigo de verdade, dá para contar na mão, né? Na mão. No máximo, nas duas mãos, não passa. São, no máximo, oito a dez amigos. É. Zé, o que mudou a sua vida depois da faculdade? Porque, assim, é muito difícil na vida, não é? É, então eu fiz a faculdade, né? E a faculdade foi muito importante porque eu vim morar fora. Eu era um molecão meio mimado, como você morar com mãe, com pai, você acaba não. E para a faculdade, você sair de casa, passar sofrimento. Estudar, tomar uns tombos. É muito legal porque você cresce, não tem jeito. Você cresce, você vira gente. Ou você vira gente, ou você não tem. Então, a faculdade fez eu virar gente, né? Então, quando eu me formei, isso em 96 para 97, fiz a especialização de oftalmologia também na UEL. Então, eu fiquei na UEL nove anos, né? E de lá me formei e comecei a trabalhar. Aí fui praticar. Primeiro você começou a trabalhar fazendo plantão, né? É, fiz plantão enquanto fazia residência. Ganhar bem? Vixe, 300 reais. 300 reais. E era um dinheiro bom. Era um dinheiro bom na época. Era um dinheiro bom. Eu era plantão... Seu carro tinha ar-condicionado? Eu tinha o Fiat Spazio no primeiro momento, 83. E depois estive no meu primeiro carrinho novo, era um Corcha sem ar também. Sem ar. Corcha Windy, quatro portas, bonitinho. E eu ia, viajava, andava para lá e para cá, ia para o Mato Grosso com o carro sem ar. É normal, né? Normal. Tinha que correr atrás de trabalhar. Eu lembro que nós fomos viajar uma vez, você já estava com caminhonete, já. Sim. Fomos para a prática, eu, você, a Aline e a Cátia. E a Ana. E a Ana. A Ana já tinha. A Ana Vitória. Aí já era caminhonete, né? Já, já. Pegou a época boa. Já começou a melhorar, né, Zé? Mas tinha umas quedas aqui nesse final de semana que nós fomos viajar juntos e fomos de gol, viu? Então, tinha umas quedas. Faz parte. Uma derrubada. Mas o Zé, vou falar, você tinha uma caminhonete do Ayrship? Da Jeep. Da Jeep. Aí, fundiu o motor e no Jeep você não quer mais. Não, não, não. Aí... Falei, vou para uma Toyota que não tem problema. Aí, foi para a Toyota que não tem problema. Roubaram a Toyota. Agora você também não quer mais. Aí, você comprou nada mais, nada mais. Não pode falar o nome que vai chegar ter. É um carro elétrico. Isso. Isso dá para falar. Ah, vamos falar, né? Não é possível. Eu comprou um Mustang azul. É azul? Azul elétrico. O Mac E. Totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Vai chegar. Está comprado. A Ford tem que entregar. E no dia que vai gravar, que essa gravação está aí, ainda não entregou, porque está marcado para terça. Para terça. É na próxima terça-feira. Dia 29, acho. É 25, por aí. O Zé, então, você gosta de carro, né? Você tem um Mustang vermelho. Eu tenho um Mustang conversível vermelho. que é da minha coleção, né? Comprei com meu presente de 50 anos, que eu quis ter um presente estilo Roberto Carlos, né? Que Roberto Carlos compra os carros para não vender. Eu, pelo menos, esse carro, falei assim, vou comprar um carro, que eu não sabia que Deus ia me abençoar qual carro que fosse. E, na época, eu consegui achar esse carro. Aí, eu comprei. E está comigo já faz três anos, dois anos. É que estou com 52, dois anos e pouco. Comprei um pouquinho antes dos 50. E está comigo. O carro é lindo, maravilhoso. Eu gosto. A gente tem uma turma de pessoas dos carros, que a gente anda junto e tal. E essa notícia do Mustang elétrico, que eu comprei agora, que vai ser... Agora eu vou ter dois Mustang. Esse meu de coleção e um elétrico para trabalhar. Porque eu adoro o Mustang. Essa notícia do Mustang elétrico é primeira mão. Então, quem vê... Porque eu não contei para ninguém. E aí, deve ser o primeiro carro totalmente elétrico. Da Ford. Mustang da Ford de Maringá também. E primeira. Foi a primeira compra. Para chegar terça-feira. Primeiro que comprei. Engraçado, né? Esse dia eu estava em casa e o Murilo mandou mensagem que tinha achado a tua moto. Aquela moto que você andava. Que moto que era, Zé? Uma XL 125. Eu fiz a faculdade inteira com ela. Andei 35 mil quilômetros. Aí eu procurando, achei uma foto, consegui a placa, fui atrás. Mas a pessoa que está com ela não vende. Então, eu ia até comprar para restaurar. Você ia comprar e restaurar. Mas não vende também. Deixa com ela. Ela está feliz. O que importa é a felicidade. Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua história, de tudo que você contou até agora, você faria... O que você mudaria? Nada. Eu acho que tudo que eu fiz valeu a pena. Eu acho que tudo que eu fiz deu certo. Deus abençoe em tudo. Só que assim, hoje eu tenho essa consciência, com 52 anos, que tudo está na mão de Deus. Deus prepara. Você tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser inteligente, trabalhador, simpático. Hoje a inteligência não vem na frente de nada. Hoje a relação social, a amizade, o carinho com as pessoas, isso vem na frente. Carinho que eu tenho que ter com o meu paciente, que eu sou oftalmologista. Eu tenho que ser bom para ele, eu tenho que atender pessoas do SUS, como eu atendo. Então isso tudo é o que Deus abençoa de volta. Sem pedir nada, Deus foi me dando as coisas, não materiais, mas as coisas de amizade, de filhos, de esposa, de... Família para você é tudo, né? Tudo, tem que cuidar. A Cátia é uma pessoa que te ajuda demais. Ela é a força, ela que segura todo mundo. Eu sou mais bom no chão e a Cátia é mais firme, então tem que ter um contra-balanço. É mais brava. É brava, brava. Mas é uma excelente pessoa, de excelente coração. E lá na clínica ela te ajuda demais. Te ajuda, ela é contatóloga. Hoje ela é uma contatóloga formada, uma das melhores do Brasil. Gente, é referência nessa área de lentes. Ela é formada, tem mais três meninas trabalhando junto. É muita lente de contatóloga. Depois nós vamos falar sobre essa questão profissional sua. Conta a sua história profissional depois do intervalo. Sim, sim. Tá bom? Eu pedi licença para você, nós vamos para o intervalo comercial, mas já a gente volta com mais Bande Entrevista nesse sábado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Bande Entrevista desse sábado. E eu, um privilégio muito grande entrevistando meu amigo, meu irmão, meu irmão mesmo. Meu irmão a gente escolhe. O Zé André. Para mim o Zé, para a única pessoa que me chama de canário ainda, é ele e o Dr. Durval. O Dr. Durval da Unimed. Meu amigo, meu irmão também. O Zé, você terminou a faculdade, médico. O que te levou para a oftalmologia? Exatamente isso. Eu comecei a participar das aulas de oftalmologia no quinto ano como opção. E eu gostei muito, porque eu percebi que com números, eu sempre lidei muito bem com números. Então eu falei assim, essa área vai ser boa para mim. Tinha amigos nessa área. O Dr. Fugir, o Gildo, também é oftalmologista. Então facilitou um pouco para mim entrar na área. E aí eu decidi, parece que é essa área que eu vou seguir. Mas mesmo dentro da área, eu não tinha noção do que eu seria no futuro. E aí estudei, fiquei em Londrina até me formar. Quando eu me formei em Londrina, eu não tinha. Naquela época, muita gente... E a gente perguntou se chegou a ter consultório em Londrina? Não, não cheguei a ter consultório em Londrina. Por quê? Primeiro, quando eu fiz oftalmologia, era uma outra época. Equipamento muito caro. Geralmente quem fazia oftalmologia é filho de oftalmologista ou pessoa mais bem-sucedida. Por quê? Porque os equipamentos eram muito caros. Existiam poucos empregos, como hoje existem vários. Mas não existia praticamente emprego. E muita gente falava, você vai fazer oftalmologia, mas é muito difícil, porque tem que comprar equipamento. E realmente, eu fiz oftalmologia quando eu estava para me formar, aí que entra a mão de Deus. Eu não tinha um equipamento, não tinha um real para comprar equipamento, não tinha nada. Dava uns plantanzinhos, fazia para comer. E aí, de repente, me liga, de jacarezinho, que tinha um consultório montado, que o médico tinha falecido num acidente, se eu queria trabalhar lá. Foi lógico, pode trabalhar em qualquer lugar que tiver equipamento. Você morou em jacarezinho, então? Opa, fui. Me formei, primeiro local de atendimento, eu me formei dia 31 de janeiro. Você não era casado ainda? Não, solteiro. Solteiro. Dia 1 de fevereiro eu já estava trabalhando. Quem foi que você foi para lá? O Ricardinho. Não, jacarezinho não. Eu ia e voltava. Eu dormia no consultório. No consultório lá? Dentro do consultório. Eu comprei um bicama e comprei uma TV de 20 polegadas, aquela de tubo. Quadrada. No Magazine Luiza. Botei dentro do consultório. Então, de manhã você acordava, ia para o SUS, que também conseguiu atender no CISNORP. Fiquei atendendo no CISNORP três anos. E lá no consultório, no centro, três anos também. A guinada da tua vida foi quando você veio para Maringá. Foi. Como é que foi essa história? Essa história é a melhor história. Então, eu estava em jacarezinho, já com um concurso em Cambé e um consultório pequeno em Biporã. Aí, jacarezinho, mas é de pequeno. Então, tipo assim, você fazia para trabalhar, fazia para comer tudo. Mas, como começou a história? Um belo dia eu casei. Novembro de... 22 anos de casado, agora foi esses dias. Eu tenho 20 anos de casado. 22 anos de casado. Você foi no meu casamento. Eu fui no teu. Você não chamou para o seu. Não conhecia. Só se fosse para o telepatia. Aí, eu peguei, dia 16, casei. Fui para Porto Seguro, lua de mel maravilhosa. É, daquele jeito, sem muito dinheiro e tal. Mas foi maravilhosa. Porque acabou o dinheiro. Aí, entre Natal e Ano Novo, eu sempre viajo. Todo ano. Porque é época que cai o movimento um pouco. Fecha os convênios. Então, eu dou uma viajada no final de ano. Nesse ano, excepcionalmente, eu não tinha dinheiro para viajar. Fiquei em casa. Aí, em casa, o que aconteceu? Não tinha o que fazer. Fiquei lá, tranquilo. E apareceu em casa, você falou com o Marcelo Berinati, exatamente. O prefeito de Londrina hoje. Que era médico, atendia em Maringá. Era médico, atendia no hospital de Sandu. E era concursado na prefeitura de Maringá como médico, ortopedista. E o Carlos chegou para aí e falou assim, olha, tem algum amigo que tem oftalmo? Traz ele aqui para a gente bater um papo. Às vezes, encaixa ele aqui na região e tal. E o Marcelo me apurrinhou. Na semana de Natal e Ano Novo. Mas me apurrinhou. Vamos? Vamos, 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 vamos. Foi me buscar em casa, que dava uns 15 quilômetros para trás, lá para o lado de Biporã, porque eu morava lá na favela, no Carandiru. Você morava na favela? No Carandiru, é. Uma favela de prédio. Hoje você mora no... No vilagem Burbonto. Mudei bastante. Mas eu gostei muito de lá. Morei seis anos e meio lá. Tem uma história lá. É, uma história. Foi muito legal. Mas assim, não tinha condições... Aí você veio para cá. Aí eu vim... Tá. Aí eu peguei, ele me buscou e eu vim embora. Quando eu chego no hospital, a primeira pessoa que eu conheço é o dono do hospital e o... Que era o doutor Francisco Vieira Filho. Parecido recentemente. Eu não tive o privilégio de entrevistar aqui no Banho de Entrevistas. Se ele estivesse vivo, com certeza seria. Mas eu tive o privilégio de entrevistar ele no Paraná Notícias. E aí nós se conhecemos. Isso. Aí nós se conhecemos. E saímos para dar uma volta. Na verdade, o Marcelo, na época, falou... Carlinhos... Leva aí. Canário, Canário. Leva o Marcelo, o Zé, para ver se arruma uns empregos. Aí eu era amigo do Sr. Reginaldo. Do Prevê. A Dona Helena, que são pessoas maravilhosas. E tinha a Vita Média, que era o Alvorado Rubão, doutor Rubens, gente boa, meu amigo também. Aí eu falei, vamos lá. Aí acertei, acertei a Vita Média. O Vieira falou, ah, o Vieira é muito gente boa. Eu falei assim, mas e aí? Eu falei, é, traz seus equipamentos, como eu tenho o consultório móvel, que eu viar, que trabalhou. Já começou a atender lá no Hospital São José. Traz os equipamentos aí, pode atender. Nem liga, nem deu bola. Pode atender, põe aí os equipamentos. Eu falei, bom, alguma coisa já conseguimos. Aí fomos, conversamos com a Helena. Aí eu lembro, saímos de lá e falei assim, O Zé, fica tranquilo que sábado, sábado que vem, a Dona Helena te liga que vai ter umas 30, 40 consultas. O Zé, eu dei uma olhada em mim e só faltou falar, mas esse cara é mentiroso com força. Eu falei, não vai dar. Não vai ter jeito. E aí, o que aconteceu? Ah, eu estava preparado uma quinta-feira, e eu ia para São Paulo visitar um amigo, que assiste seus amigos da antiguidade, o Juliano. E aí, de repente, meu amigo, o que acontece? Eu toco o telefone, 4x4, falei, quem será? Ah, Helena, tudo bem? Tudo bem. Ó, você vem no sábado cedo aqui... A Helena é a dona do Prever Maringá, só para vocês terem que você está aí assistindo. É, vem no sábado e começa a atender. Só que eu comprei os equipamentos, então você monta antes. Falei, beleza, nunca tinha montado equipamento, mas cheguei, botei uns funcionários dela junto, montamos, equipamos tudo, e até hoje estou lá. Já são 21 anos e 10 meses trabalhando naquele emprego. Isso quer dizer que eu estou casado há mais de 21 anos, porque você não estava no Prever, né? Estava, estava sim, estava no Prever. Estava, porque foi no dia que nós nos conhecemos. É verdade, é verdade. A Ana Vitória já tinha nascido. Aí a Aline, a minha esposa, foi secretária depois da clínica Vitamed que você atendia também. Ela foi secretária da Vitamed, foi quando descobriu uma gravidez da Ana Vitória, que você estava lá. Você ficou, sim, feliz e chateado, com medo na época. Com medo, porque teve o primeiro filho. Mas deu tudo certo, a Ana está aí com 18 anos, vai ser médica, o Murilo também. Mas foi sim, a Aline, esposa dele, secretária, eu atendendo, e ele chegou lá e falou, vamos tomar um café, que eu recebi uma notícia. E ele foi o primeiro a saber da gravidez da Ana Vitória, depois de mim. As pessoas não sabem, mas eu tenho um segundo trabalho. Eu trabalho com você já faz quantos anos? 15, 16 anos. 15, 16 anos, fazendo externo, né? Fazendo externo. A gente anda no interior do Paraná, já fomos para muitas cidades, muitos projetos, levando a oftalmologia de verdade para o interior. Há 16 anos, uma vez por mês pelo menos, a gente sai, a gente aproveita... Tem um projeto meio social, que você atendimento mais barato. É, atendimento social, com atendimento mais barato, levando a oftalmologia para o interior. E aproveitando, porque a gente aproveita, sai, a gente conversa, tem um tempo para a gente distrair a cabeça, conhecer pessoas novas. Então, é o que a gente faz há muito tempo, é muito bacana. Enquanto tiver força, nós vamos fazer. Nós brincamos que essa é a nossa pescaria. É um trabalho muito legal, porque a gente acaba conhecendo novas pessoas. E assim, quase que eu entendo de oftalmologia. Dá para fazer exame quase, não dá, Zé? Sim, sim. Conhece todos os termos de oftalmologia. Tanto é que essa entrevista rola... A gente se conhece mais, eu e ele, do que muita gente não conhece ele, não me conhece. Entendeu? Tem uma intimidade muito boa em relação... Nós crescemos juntos, não é que a gente vai dizer para ele. Lógico que a relação financeira talvez seja diferente, mas profissionalmente crescemos juntos. E quando eu, depois de já no prever, eu ia e voltava de carro. Morreu o Valsir, que era um amigo meu, na estrada da Metra Imagem. Ele era o dono. Ele era da meia da minha turma. E faleceu na estrada. Eu fiquei chateado na época e também tinha perdido o meu filho, meu primeiro filho. E resolvi, com a Cátia, vir para cá e arrumei uma casa. A gente foi visitar todas as casas que você, na época, para comprar. Você queria comprar num condomínio lá em cima, para ir se azumar. O Petit Világio, acabei comprando. E essa casa ainda é minha. Hoje o inquilino é o Luiz Alves. Que é vereador de Maringá. Vereador e delegado, que é meu amigo. Ele é meu inquilino nessa casa, mas é a casa que você vê que até hoje tem pessoas boas morando. Fizemos grande churrasco lá, né, Zé? Grande churrasco. Casa que traz grandes recordações. Ô Zé, mas vamos falar da sua área profissional. Você hoje é um dos melhores oftalmos do Paraná. E assim, eu tenho muito orgulho, porque você é meu irmão e eu tenho orgulho de falar isso. E você se especializou numa área muito importante, né? Que é a questão do tratamento... De lente de contato, ceratocone, doença. A gente trata todo esse tipo de... Hoje ele tem lente para tudo, Zé? Para tudo. Praticamente tudo. Entendeu? Então, o problema é que você... Muita gente não chega na gente por causa das lentes de contato, né? Então, demoram para chegar. Quando chegam, já estão com um caso muito grave e tudo. Às vezes não conseguem adaptar. Será que o ceratocone todo mundo falava que não tinha remédio? Tinha que ser cirurgia ou transplante. Hoje a lente... Hoje já tem. A lente corrige muito, né? É muito bom. É que a vista fica oval, né? Isso. É uma distrofia da córnea em que a vista não fica muito boa. De toda essa história, na inauguração da sua clínica... Isso. O mestre de cerimônia era nada mais, nada menos que o Luiz Fabretti. Isso. E eu fui o Relações Públicas, que eu chamei o Silvio, convidei o povo. Faz quanto tempo que você... Nove anos. Nove anos. E meio. Nove anos e três meses. Vai ser dez anos em agosto do ano que vem. E aí você vai fazer... De novo aquele evento. Aí daí o cerimonial... Vai ser do Carlos. Vai ser eu daí. Vai ser do Carlos. E vamos tentar fazer muito parecido com aquele cerimonial. Vamos levar o Lins Ismael, vamos levar o Silvio Barros, vamos levar o Ricardo Barros, Marcelo Melinati, que estava também. O Marcelão. É, vamos levar. O Marcelão que vai vir aqui dar uma entrevista comigo, que eu quero apertar ele. Ah, então eu estive com ele esse final de semana. E ele falou, eu estou devendo uma entrevista para o cara. Para o canal. Estou devendo, mas eu vou. É, mas naquele dia nós tivemos que pôr gasolina no carro dele para arrumar um emprego com você. Foi, vim então. Não tinha dinheiro para gasolina. Não. O prefeito de Londrina hoje. Não, eu não tinha dinheiro para gasolina, Zé. Põe gasolina. Era um golfe dourado. Dourado. Eu lembro se fosse hoje. Você imagina eu quebrado. Eu era lá, relações públicas do hospital, eu ganhava dois salários. Tivemos que colocar gasolina no carro do Marcelo. Pude gasolina lá para poder rodar e procurar emprego. Mas tudo deu certo. Estamos aqui até hoje. Hoje é Maringá, hoje é a sua casa? Hoje eu amo Maringá. A clínica minha é bem localizada. Somos referência. Estava ontem com a doutora Edna Almodin, doutora Silvana. Somos as referências de oftalmologia em Maringá. Todos os médicos também, juntos. Estive ontem em uma reunião e falei isso para ela. Falei assim, hoje aqui é a minha casa. Eu cheguei aqui muito humilde, fazendo atendimento social, continuo fazendo. E hoje a gente tem nome na parte de lentes de contato, tratamento de autismo, também crianças. Eu tenho equipamento para tratar todo tipo de patologia. Temos um centro especializado de exames muito bom na clínica. Então, temos nome, referência no Brasil todo hoje. Então, é muito legal você ter feito uma história, não só de sucesso na área profissional, na área familiar e principalmente na área dos amigos. Então, fica perfeito. O único detalhe é que a gente sempre trabalha muito. Não tem como correr. Levantar cedo, trabalhar. Por Deus na frente. Por Deus na frente. Deus bota a mão em tudo. Deus coloca a mão em tudo. Não importa a religião. Importa a Deus. Você pode ter religião A, B, C, D ou E. Você tem a fé e deixa que Deus vai colocar a mão e vai te ajudar sempre. José, obrigado pela entrevista. Você está no meu coração. Sou padrinho, então a gente está ligado a vida inteira pela Lívia e pelos meninos, que sou padrinho de adoção meu. E sabe que a gente vai, essa amizade, essa entrevista vai entrar para a história nossa. Que é uma entrevista de amizade, de pessoas que realmente se amam muito. E isso é para a história. Essa entrevista, conta uma parte da nossa história e outra, hein? Vamos fazer a entrevista daqui a alguns anos para contar o resto das nossas histórias ainda. E vai vir muito. Se Deus quiser, 40 anos para contar a história para frente. José, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu te amo, tá? Você é meu irmão. Eu também, também. Muito legal. E você que está em casa, meu, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. E, gente, família. Família faz toda a diferença. Band Entrevistas. Oferecimento. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol.